Olha, gente, esse yakisoba lindinho, sem carne, entendeu? Ele não é vegano porque o macarrão vai ovo, mas assim, vegetaria não, delicioso, ó, charme de yakisoba. Esse aqui tá saboroso, cremoso. Oi, querida, o meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida? E agora eu tô indo fazer um yakisoba desses assim, chique, robusto, sabe? Um yakisoba charmoso, consistente, sabe? Desse assim, saboroso. Eu quero fazer um yakisoba assim, com tudo que tem direito, porque eu estou com a geladeira repleta, isso é raridade, né? Vou aproveitar que eu tô cheia dos legumes e vou fazer aquele yakisoba chique. Até comprei macarrão de yakisoba, sabe? Então assim, vai ser aquele yakisoba pra Luísa nenhuma botar defeito. Fica assim, vocês não sabem, né? Vocês não vão comer, vocês vão comer. Então vamos fazer um yakisobão. Vamos, vamos comigo, venha. E para fazer esse maravilhoso yakisoba, você vai precisar de cebola, pimentão, cenouras, repolho, brócolis, acelga, gengibre, shoyu e ketchup. E aí também vou usar óleo. Mas basicamente, se eu uso aí os legumes que você tiver à disposição, é porque eu tô repleta, você viu que eu tô repleta dos legumes. Uma cenourinha, uma cebolinha e um verdinho, repolhinho, já foi, já deu e é que soube, entendeu? Então você faz o que você tiver aí, começar colocando uma água pra ferver, porque daí já vai cozinhando macarrão. E a água demora pra ferver, né? A água é só coisa que você tem que colocar a água pra ferver. Agora sim, eu vou começar picando uma cebola. E assim, gente, eu tive no último vídeo que eu postei o feedback de vocês, de que vocês gostam mesmo de ver picando os negócios. Ou curtiu, então assim, bora, bora pra esse ASMR maravilhoso. Vem ouvir um... no seu ouvidinho. O yakisoba nada mais é do que um refogadão de legumes, com macarrão, shoyu e molhinho gostoso. Mas assim, o jeito que você vai picar os seus legumes, sei lá, segue o seu coração, sabe? Lembra assim do yakisoba, imagina o yakisoba na sua mente, pensando, um yakisoba, cortando de acordo com o que você imagina que vai ser um yakisoba bem gostoso. Dá um joinha no vídeo, querida! Então a cebola, vou começar picando, eu tô assim, com um terço de cebola, uma cebola que eu já tinha usado, ela é grandona, vai tá bom. Eu vou picar de comprida assim, ó, as lasquinhas assim, sabe? Eu acho que vai dar gostoso no macarrão. E ali no meio do macarrão vai dar um charme gostoso. Aí, tipo, lembrar de tentar cortar sempre na mesma espessura, só pra tudo cozinhar ao mesmo tempo. Não sei o nome desse corte, meia lua, juliene, é juliene? Isso aqui é juliene? Tem um corte que chama juliene. Eu acho muito chique quando o povo fala que vai cortar em juliene. Se esse aqui não for juliene, esse aqui podia ser o... juliana. Então você corta aí a juliana, a cebola. Agora as cenouras. Gente, então, eu faço vídeo de receita aqui nesse YouTube, porque eu sou cara de pau mesmo. Porque eu não sou grande culinarista, eu até cozinho bem, cozinho legal, mas assim, eu não sou muito profissional do Paranauê. Eu acho que é até por isso que vocês gostam do vídeo, porque daí vocês se sentem mais, não sei, mais encorajados. Mas pra dizer que antes, a minha era das cenouras murchas acabou, graças às dicas de vocês, Estou armazenando, olha isso, gente, estou armazenando cenouras e pepinos na água, na geladeira. Assim, agora, cenoura murcha, não mais. Ah, essa quarentena tá fazendo eu melhorar vários hábitos alimentares, assim, principalmente em relação à estocagem. Porque antes eu ia sempre no mercado, então eu não me preocupava muito. Agora, tem que guardar as coisas direito, que você não perde. Aí a cenoura eu vou picar de quadradinho, inspirado na embalagem do macarrão que eu comprei. Ou vou picar de redondinho? Vou picar de redondinho. Ai, que quadradinho que nada. Azar. Isso aqui é igual a cenoura do Pernalonga, sabe? Eu gosto que ele pica a cenoura, assim, de redondinho. Tem duas cenouras aqui. Esse tanto aí de pimentão. E eu tô cortando igual a cebola, mais ou menos, e juliana aqui, ó. Aí eu vou pegar um pedaço desse brócolis, não vou pegar ele todo. Deixa eu pegar um pedaço desse tamanho aqui, se precisar de mais, pego mais. Essa folhinha aqui pode ir, viu? Junto. Ela é gostosa. Olha que bonito que já tá ficando esse pratão de vegetais, de legumes. Vou tirar já um pedaço aqui de gengibre. Ai, gente, eu tiro várias cascas com a unha. Eu falo, ai, não, faz não sei o quê, tira casca com sei lá o quê. Ai, eu tiro com a unha mesmo, foda-se. Nem tem unha, né? Direito. Vou picar, picar de. Aí, repolho, eu vou tirar umas folhas, assim. E eu vou cortar mais grosseirão, assim, maiorzão. Isso aqui é um canto. E a selga também, vou tirar umas folhas, tirar a bundinha, até a bundinha da folha, porque isso aqui é muito saborosinho, que é essa parte branquinha aqui da selga. Ela é muito gostosa, muito docinha, então pode pôr a bundinha. A selga também vou picar. Quase que não tá cabendo aqui na tábua, mas tá bom. Olha, tudo picadinho lindo, hein? Pega esses legumes. Se inscreve no canal, querida. A gente, com a água ferve, uma pausa para apreciação desse lookinho. Esse colherzinho, a minha mãe fez. Me deu um charizinho aqui, ó. Tô esfriadinha. Entrando uma fresca ali no vento gelado, pra eu não pegar friagem. Chiquei, mano. Mulher chique que não pega friagem. Eu acho que a água já ferveu. Acho que eu vou começar a fritar as coisas antes. Aí, lá pra lastrante, eu coloco o macarrão pra cozinhar, porque ele fica pronto em... 5, 6 minutos. É, é isso. Vamos fazer tudo junto. O que não é muito seguro pra cozinhar, né? Porque isso aqui, ó, vai passar por cima e queimar. Esse pano, dois paninhos. Deixar essa frigideira dar uma aquecida boa. A água aqui já tá fervendo. Ah, põe aí umas 3 colheres de sopa de óleo. Cebola, cenoura, pimentão e brócolis e o gengibre. Aí eu vou jogar tudo, menos as folhas verdes. Aí eu vou deixar isso aqui dar uma fritada, tipo, uns 3 minutinhos. Daí, enquanto isso aqui fica paradinho fritando, eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. Ah, eu tô tão feliz com esse macarrão que eu comprei, gente, porque ele parece que eu gostou. Não sei a quantidade não, o que foi. Eu acho que eu vou fazer, tipo, meio pacote. Na embalagem, tá? Eu tô falando pra cozinhar de 6 a 8 minutos. Então, eu vou deixar ele 5 minutos aqui e depois eu venho ver isso. Aí, todo o yakisoba vai shoyu. Só que assim, quantidade, não sei. Eu vou colocar aqui, que o coração não dá. Tá me mandando umas 3, 4 colheres de sopa por enquanto. É do menos que eu acho que tá com a colher de sopa. E aí, outra coisa que eu vou colocar também, que é meio brisa, mas que eu acho que faz todo sentido, é ketchup, umas 2 colheres de sopa. O molho de yakisoba, ele costuma ser meio espessinho, um pouco adocicado. Acho que o adocicado vem dos legumes, mas também eu acho que o ketchup ajuda a deixar isso mais gostoso. Vou pôr mais shoyu, gente. Eu acho que vai, já adiciono uma quarta colher de sopa aí. Eu vou olhando pela cor também, que ele tá ficando, sabe? Olha só como tá ficando bonito. Carinha de delícia, de gostosura. Aí, se passaram 5 minutos, mais ou menos, ali do macarrão, ele ainda tá al dente, ele não tá totalmente molinho. E aí, tipo, eu vou afastar esses legumes do cano, vou botar mais um pouquinho de azeite, agora vou botar azeite. E vou fazer esse macarrão terminar de cozinhar aqui na frigideira. Vou botar ele aqui pra dar uma fritada. E aí, tipo, a água do macarrão, ela é bem-vinda aqui na frigideira, porque vai ajudar a dar uma espessadinha no molho, então não precisa escorrer tudo, não. Ai, que macarrão bonito! Aí, assim, tô achando que não vai fritar muito grandes fritação aqui, não. Então já vou começar a misturar todo mundo. O macarrão vai terminando o cozimento nesse molho de legume temperadinho. Ih, menina, esqueci de pôr o resto. Ah, então agora vai cozinhar todo mundo together. Nossa, lerdei. Devia ter colocado as verduras antes. Foi lerdura. Vou jogar mais shoyu. Aqui, ó, me falta mais uma do... Uma, duas colheres de sopa ali na conta. Nossa, velho, e não vai caber na frigideira. Não vai caber. Fiz muito macarrão. Já sei o que eu fazia. Tem um cadinho de água aqui, e aí eu vou jogar tudo nessa panela, pra ficar mais fácil. Ai, ai, ai. Fiz uma meleca aqui na cozinha, aqui, ó, na frigideira. Agora eu vou conseguir misturar. Nossa, tá bonito! Olha como ficou! Agora sim! E assim, eu achei que colocar as verduras no final foi bom, porque agora elas estão bem verdinhas, ó. Elas não vão cozinhar muito tempo. Agora eu vou provar, pra ver como é que tá de shoyu, como é que tá de sal, pra ver se precisa de mais ketchup, se precisa de mais alguma coisa. Nossa, que macarrão bonito, gente! Essa comidinha aqui, minha filha. Hum, hum, hum. Meu Deus, acho que eu não preciso mais de nada, viu? Sim, vou pôr mais um pouquinho de shoyu. Não custa, só aquele pouquinho ali, ó. Vou pôr mais um pouquinho de azeite, porque eu achei que faltou um cadinho de óleo. Vou deixar mais um tempo aí, ele ainda tá al dente. Vou cozinhar mais um tempinho. Olha esse yakisoba, gente! Vegetariano! Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta. Seria racha. Vou colocar agora um pouquinho de molho inglês. Molho inglês dá um azedinho gostoso. E aí, quando você provar o macarrão e ele estiver cozidinho, tá pronto. Tá pronto! Tirei onda! Hum, nossa! Olha esse yakisobinha, gente! Nossa, cheiroso, menina! Olha, gente! Esse yakisoba lindinho! Sem carne, entendeu? Ele não é vegano, porque o macarrão vai ovo. Mas assim, vegetariano, delicioso. Ó, charme de yakisoba. Esse aqui tá saboroso, cremoso. E agora eu vou provar, falar que tá bom. Meu Deus, olha aí! Não sei nem como que eu como isso aqui, né? Não vai ficar, mas acerto. Uhum! Hum! Não vai saber. Nossa, sabe o que eu lembrei? Hum! Colocar um pouquinho de óleo de gergelim. São só as gotinhas. Muito gostoso, gente! Muito saboroso! Macarrão com legume. Não tem nem o que dizer. Macarrão é bom demais, legume é bom demais. Tudo refogadinho com shoyu. Nossa! Hum! Tá muito gostoso. Ai, é isso. Yakisoba é bom demais, né? Nossa! Faça um yakisoba aí pra vocês, na casa de vocês, entendeu? Usa macarrão comum, os legumes que tiver, um pouquinho de shoyu. Se não tiver shoyu, põe aí no ketchup. Inventa! Não deixe de fazer um yakisoba, um macarrão refogadinho com legume, que é gostoso demais, tá bom? Um beijo, querida! Tchau!